E pelo terceiro ano, a União Recreativa de Cachoeira do Campo vai destilar no Carnaval de Ouro Preto. Carnaval já está batendo na porta e o ensaio da bateria não pode parar. Esse é o quarto ano, então o pessoal já está mais acostumado com o jeito que eu trabalho, já estamos desenvolvendo uma linguagem mais sambística, uma linguagem da escola de samba do Rio de Janeiro, aquela linguagem bem forte. E o preparativo está indo bem, entendeu? Foi um pouco curto o tempo porque eles decidiram fazer o desfile muito tardiamente. A gente não teve muita antecipação, poderia ter sido decidido antes, para a gente ter mais tempo para se preparar. Mas é a mesma coisa para todo mundo. Fundada no dia 6 de setembro de 2014 pelo idealizador Márcio Sávio Bretas e um grupo de amigos, a União Recreativa de Cachoeira do Campo será a segunda escola a desfilar na Praça Tiradentes. As cores predominantes da escola são o laranja e o branco, com o símbolo da fênix que representa a gremiação. E este ano ela vem com o tema, Ouro Preto, Como Aproveitar o Tempo. A gente vai estar apresentando, mas é só uma ala de baiana, até porque a avaliação vai ser só em cima da bateria. Então nós vamos estar levando uma ala livre que vai ser a ala das baianas. Mesmo sem a escola completa, a expectativa é boa. A gente vai procurar fazer o melhor e fazer um desfile tranquilo, a turma está entusiasmada e a gente vai estar trabalhando para apresentar bem a União Recreativa de Cachoeira do Campo, representando o cachoeira. A expectativa é de ser melhor do que a do ano passado, né? A expectativa é sempre melhorar, sempre levantar o nível. E aí vamos ver. No domingo de carnaval, às nove da noite, a escola vai se apresentar no distrito para mostrar o trabalho desenvolvido para a comunidade. O desfile na Praça Tiradentes é na segunda de carnaval. E aí